Vamos ver o dos oxiácidos. Esse daqui é um pouco mais complicadinho, mas, como eu falei, é uma regra. Então, se vocês se esquecerem, é só voltar na apresentação e relembrar a regra. Então, a gente vai aprender agora como que se calcula o NOX do elemento central de um oxiácido. Então, lembrando, oxiácido, como é um ácido, tem hidrogênio e tem oxigênio. E, no meio, tem um elemento central. Como eu já disse, está no meio, né? Elemento central. Como que a gente calcula o NOX, o estado de oxidação do elemento central? Por que tem que saber isso? Porque é daí que a gente consegue nomear o ácido. Então, vamos supor aqui, família 4A, que, no caso, aqui é o átomo do carbono, ele é o elemento central do ácido carbônico, H₂CO₃, certo? Qual é o NOX do carbono? NOX do carbono. Nesse caso, nesse H₂CO₃, como calcula o NOX dele? A gente multiplica duas vezes o número de oxigênios, que são 3, e tira o número de hidrogênios, que são 2. Então, o NOX do carbono vai ser 6 menos 2 igual a 4. O que isso significa? 4 é igual ao número da família do carbono, que é 4A. Então, a terminação dele é ICO. Então, esse ácido é o ácido carbônico, ICO. Agora, vamos ver um caso em que a terminação é OSO. Nesse da família 6A. Então, NOX do enxofre é igual a 2 vezes a quantidade de oxigênios. O NOX do enxofre, aqui no H₂CO₃, tem 3 oxigênios. Eu vou repetir. A gente está calculando o NOX do enxofre na molécula do H₂CO₃. Então, a gente tem que multiplicar 2 vezes o número de oxigênios, são 3, menos o número de hidrogênios, são 2. Qual é o NOX do enxofre na molécula do H₂SO₃? Vai ser 6 menos 2 igual a 4. O que isso significa? Que é 2 vezes menos a família do enxofre, que a família do enxofre é 6A. A gente calculou o NOX dessa molécula aqui. do enxofre no H₂SO₃, e a gente viu que é 2 vezes menos. Então, 2 unidades menor, terminação OSO. O 2 do hidrogênio é subtraído, menos o número de hidrogênio. Vamos fazer outro, agora no caso do, para calcular o NOX do H₃PO₂. O 2 é uma regra, o 2 não muda. O 2 fica ali, ele não vai mudar, é fixo. Vamos calcular o NOX dessa molécula aqui, H₃PO₂. O NOX da molécula não, do átomo de fósforo, do átomo do elemento central. Então, o NOX vai ser 2 vezes o número de oxigênios do H₃PO₂, 2, menos o número de hidrogênios do H₃PO₂, 3. Então, isso aqui vai dar 4 menos 3, que é igual a 1. O fósforo é da família 5A. Então, ele está com o NOX aqui, 4 unidades a menos. Então, por isso, tem o prefixo hipo. Então, ácido hipofosforoso. Bom, como eu falei, esse é o mais complicadinho, mas é uma regra. É só seguir a regra, treinar, que a gente se dá bem na nomenclatura dos oxiácidos. Certo? 4 unidades a menos é hipoterminação oso. Ácido hipofosforoso.